É, deixa o bocadão aí Encontra essa caixinha aqui Já mostrando que o sofá é bom, né? É que nem esse... O que é o seu nome? Rosemary, você tá vendendo direto aí Tô aqui com meu amigo alemão, né alemão? Ué, portalzinho, o que você tá fazendo aí, cara? Tua Eu acho que eu tenho um desse lá E como é que você tá? Eu sou o que, e você? Tamo na... E variedade É, deixa o bocadão aí Que daí nós... Você entende daquilo aí? Eu não sei nem o que é, não tem ideia aí Tô tentando achar alguma coisa Aham Fala, Leon E aí, tudo bom? Tudo bem? Beleza, e o portalzinho? Tá aí o vagabundinho Tudo bem, vizinho? Quanto essa caixinha aqui? Funciona? Funciona? Então, tô vendo aí Então, tô vendo aí Meteoro, né? É quase um meteoro de peso Tem calça Se cair, dá a altura Show Pesada, cara Quanto o para-choque? Quatro Esse aqui? Fiat aqui? Não, a prazer é do Fiat? É, esse para-choque aí Trintão Trintão Um teirinho tá quanto? Tá, dois a grande e dez a fina E a arqueburcedor, sim? É Bom Aguenta a porrada É Concreto, né? Esse painel é do Gol? Centena, dois mil Centena A grade Deixa eu falar Fazendo em mim É o carburadorzão do Fusca aí Isso aí É Meu Deus do céu Famoso PIC 30 Isso, é Só que esse aqui é de carburação dupla, né? É Isso, é Um já deve, mas um dois Pior que gasta menos É, o cara já mostra que o sofá é bom Entendeu? Já mostrando que o sofá é bom, né? Tá bom, tá bom Aí, ó É a sala da contabilidade Coisa boa, acabou E esse Esse Para aí, funcionando? Tá funcionando É Você tá bom? Tá Colocou na tomada, ele funciona Tem que pôr pra Pra funcionar, né? Não, ele funciona Se colocar na tomada, o bichão liga É que nem o sistema Eu perguntei pra um cara Tá funcionando? Ele falou, cara, você tá ouvindo alguma coisa? O telefone Não, aí ele falou brincando Que é conhecido o nosso Eu falei, não tô Ele falou, então não tá funcionando Nesse momento Mas se você ligar Tira no ano Esse ainda é um 4 em 1, né? É um 4 em 1 Tem no disco ali, ó É, o CD É um filco Não tem som melhor do que o vinil, né? É, eu gosto Meio estralandinho, mas vai, né? É um característico do vinil É, sim Olha, tem até pô Os vazão aí, ó Quanto sai o vazão? 41 vazão Olha só 40 quanto Barato, né? É É Obrigado, Bozenos Eu vou trazer Eu vou trazer um par de pedal Pra um cara lá de baixo Lá que vem de cima De um negócio de bicicleta Aham Vou dar um par de pedal Daquela ideia original lá Daquela ideia que eu tinha Vou trazer pra ele Eu trago alguma blusinha Olha só Como que é teu nome? Rosemary Rosemary Você tá vendendo direto e agora? Sim Eu acho que eu já vi Você não tava do outro lado ali Nesses tempos? Não 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 tava não É Aí Comer um pouquinho Calma, Nicolas A mãe já vai Tudo bom, cara? Beleza? Aí, ó Olha o portal Ixi, o portalzinho desmaiou aqui, ó Então todo domingo vocês estão aí? Todo domingo Coisa boa Tudo arrumadinho, ó Show de bola Esse aqui é Aqueles lanches naturais? Isso Aí, ó Fica boa Tá certo? Tô aqui com meu amigo alemão Né, alemão? Inscrito no canal Amigo nosso agora, né? É, ué Aí, ó Você falou que conhece a feira Faz muito tempo, né? É, conhece a feira faz tempo já Muito tempo Eu tava conversando com o alemão Que ele tava contando Que no começo da feira Apareceu Umas conversas, né? Isso há quantos anos atrás? Três anos? Três anos atrás De pessoas Que tem um preconceito, né? Do que realmente é Então, depois que a gente traz os vídeos Pra... Como é que é a palavra certa? Mistificar Como é que fala? Tem um nome certo lá que fala Desmistificar Isso Muita ignorância às vezes, né? O cara fala Ah, só tem não sei o que Só tem um É... Produto roubado Isso e aquilo Não Aí, ó Dá pra ver, né? A gente mostra São 1.400 vídeos No canal Maioria aqui na feira E todos os vídeos você vê É que nem eu digo As pessoas Eles vêm andar com a gente aí Que nem você tá andando Você viu? Nada é enfeitado É como é as coisas, né? Exato As pessoas simples Lugar simples Amizade Sem confusão Família Criança, né? Isso, isso E é isso E às vezes a pessoa tá muito Às vezes tem gente Que mora aqui perto, cara Que já falou isso Ah, não Nunca fui lá Porque não sei o que Tal, tal Não Vem a ver com seus olhos Né? Você vai ter aquela surpresa boa, né? Sim, é totalmente diferente, né? É outra realidade É outra realidade Pode vir com a família Sem medo, né? Pode vir, pode vir É, tem gente boa Tem gente da gente Isso aí Trabalhador, lutador, né? Coisa boa Vamos que vamos Olha, portalzinho O que você tá fazendo aí, cara? Olha, você é bombeiro Agora, cara Ah, mas você também Tem cada ideia, né? Que história que é essa, papo? Que história que é essa? Vem, vem, papo Agora eu vou Puxa o roteiro Alguma coisa Sobre nada Dá pra subir no foguete Alguma coisa aqui A mão do bebedor de sopa Bebedor de sopa não, cara Não vem me dar, ó Vai me dar um bebedor de sopa Eu nem sabia O que era esse caminhão Bomba de água Ô, portalzinho Vai derrubar o negócio Do cara aí, cara? Não, tá pesado, cara Tá pesado Quem mandou você pegar? Agora se vira aí Trouxe a minha encomenda? Opa Cadê a minha encomenda, então? Aqui é prego, batido E ponta virada Aí, é O oferecimento DJ Pato Ei, e o senhor não me pergunte mais Se funciona o negócio por aqui Não Sim, sim, não, ainda Não, sim Nesse momento eu tava ganhando Uma camiseta E ainda tava atendendo nada Show de bola Você tem a tua Metálica Aí, ó Boa, você pode É, então A minha veio lá Com essa etiquetinha também É Tá aí os bicho Ah, tá Já só Acho que pegou Sedação, né Também, tava numa garagem, né Tava na parte dele Essa aqui é um Júlio de ação Serve a frente É peça Eu acho que eu tenho um desse lá É, vai ter que Cara, vai ter que desmontar inteiro Machado, né É Que júlio de ação É, anos 80 Ó, aqui A fitinha tá Tá conectada aqui, né Aí é uma A foto parafusinha aqui Ó, as travinhas Dei, eu amarei Sim E eu amarei Para não sair a frente Então se arrebentar a fita É que acabou, né Isso aí, meu querido Esse aquele do Cold, né Que falou aqui 150 O cinza tem gás ainda Mas obrigado você trazer O que não serve pra funcionar Serve pra doar Entendeu? Não doar pra gente Eu digo Doar peça, né É Doação de peça Aí, ó Doação Eu? Cara, na vitério Que eu ganhei ela? Obrigado Obrigado de coração Show Muito obrigado Isso aí, ó Por isso que Acredito que esse copia Dá pra tirar Meu Deus Aham, não Sim Análise social e Mas não é pra ter saído Um beijo É, aquele Ixi, agora ele se encanou É do Rian, cara É do Rian Não adianta você ficar Pelo amor de Deus Ou o rapaz procurando Com quem que ele tá falando É com o boneco É com o boneco Opa, me deixa esse caminhão Cara, vai ter uma bomba Cara, não vai te derrubar, cara Você acha que ele vai estragar o caminhão? Aí, ó Gostou? É E eu também, ó Vou lá brincar Vai lá brincar com ele? Pode ir Pode ficar perto, ó Eu até queria comprar Mas isso é do maluco Tamo junto Né, mano? Olha isso Olha aí, cara Nossa, que perfil é esse, homem? É, tem dois Nossa Quarenta Isso aí, ó Feira hoje, tá A ilha hoje, tá Magal não veio, então, ô, pato? Não Se o Magal faltou, cara Tá tarde, ano, relógio Tá, tá lá pra praia Eu fiz um relógio com uma roda com uma ambreça Tem ele tudo É, o pneuzinho eu tenho Eu só não tenho A banquinha da Gilda aqui, ó Tá, eu tenho filha hoje Você vê, a Gilda tá Tem um A Gilda vai gravar essa área Ele fez Tem um pneu Com o carro Olha aí Pegou o vidro em cima E aí tem o pé embaixo E tem uma medidinha Aí Segura O pato tá vendendo essa escada Coisa boa Em quatrocentão Essa aqui, então, pato? Uhum Já vai servir de drones Ó, se eu cair nas tuas costas Aí cê Cê aguenta o peso, hein Aí, ó Meu Deus Você vai cair aí, Portalzinho Você não sabe dar grau, não, homem Me liga, cara Eu tô quase um minuto Meu Deus do céu, cara O boi Barroso tá aqui ainda Ah, já tá dizendo Ah, comprou? Meu Deus do céu E como é que cê tá? Eu estou bem, e você? Tamo na luta Tá na luta? Então vamos continuar na luta, né? Luta sempre, né, Gilda? Sempre, ô E aí, ela Como é que você... Como é que é, ô Você fala Tá louco, meu Deus Você tá doido Você tá doido Você tá doido Aí, ó Deixa o Portalzinho aí de brinde Aí, ó Aí, o Portalzinho, tá vendo? Eles estão falando que cê É, ô, meu Deus do céu Depois do país Ó, Portalzinho Eu vou falar uma coisa pra você Eu amo você, mas você é muito marocca Verdade, ele é boca dura, né, Gilda? Ele é boca dura Ensina esse moleque aí, pelo amor de Deus Me respeitar Não, ô, Leão Você não estuda ele, não? Ah, ele não me escuta? Ó, mas passa a vara, meu Verdade Mas pra que que existe vara? O cara é pra bater Você tá aí Me escutando, Moquinha? Ó Não fala assim Não fala assim Ela não é doida Desculpa, Gilda Desculpa Ah, ô, Gilda Nem escutando É brincadeira Tô brincando Tá brincando Agora cê fala que tá brincando, né? É Ah, cê tá brincando, né? Ah, então tá Aí, pessoal Procura ajuda aqui Quase todo domingo Ela tá aí, ó Isso Procura ajuda aí, meninada Tem muita carta de Pokémon aqui Tem de tudo aí, ó Brinquedinho Hot Wheels Colecionáveis É, cê lembra desse aqui? Então, né? Cê é um o quê? É um... Uma capivara, isso? Capivara do Guaralá? Ah, sim, aham Antiga? Antiga, antigão Aham Cê é mais famosa aqui Aqui, na região aqui, né? Exato, na região do Curitiba, né? Curitiba, né? Show de bola Leãozinho Leva um presentinho Oh, obrigada Leva um leãozinho pro leão Aí, acho que tá Eu que ganhei, Portalzinho Eu que ganhei É pro teu pai, tá, Portalzinho? Quem vai sair fora? Obrigado, viu? Dá aí, ó Que fofinho Até domingo, se Deus quiser, né? É Uma luta pra cada uma Ah, esse É só diminuir, não vai ter feriado agora? É, no terceiro, né? Isso aí Até domingo, se Deus quiser Tamo junto Valeu